Hoje o programa Tudo de Bom veio acompanhar a entrega de um apartamento para uma atriz, Paloma Bernardes, que foi bem esperta na hora de escolher o arquiteto, não é? Fala a verdade, o profissional e também as empresas para deixar o apartamento dela lindo. Maricô, arquiteta parceira da Tudeskine. Então hoje a gente combinou de mostrar para vocês, primeiro, como é a execução de um apartamento. Esse apartamento, Maricô, ele é de veraneio, de passeio dela. Sim, a Paloma, ela mora no Rio de Janeiro, mas a família dela é de São Paulo. E ela quis esse apartamento para ser um descanso, muito mais até para a família, que vai vir com mais frequência do que ela estando no Rio, né? Mas foi isso que ela me pediu. Ela me pediu um apartamento para que ela pudesse ter o descanso dela na praia. Por isso esse mood todo acolhedor, com esses tons mais claros, mais neutros, essa iluminação aconchegante também. Então tudo isso traz tanto a questão do descanso, como também a calmaria da praia. E nos quartos, uma opção legal também, sem portas, porque a gente está em um lugar muito úmido. Foi isso que você pensou? Foi, exatamente isso. A gente está em um lugar muito úmido. E essa opção também funciona para Santos. Porque em Santos, em determinados locais, as roupas ficam verdes, né? Seria uma coisa isso aí também. Na verdade, quando você... É uma possibilidade bacana, né? A pessoa usa não só os clothes abertos, mas também os armários abertos. Essa estrutura meio montante. No caso desse projeto, o Maricô desenhou a ripada lateral para poder ficar aberto. E isso, quando você não tem uma frequência muito grande no apartamento ou na casa de praia, isso é muito funcional, porque aí você não tem o mofo, você não tem aquele apartamento que fica fechado, né? Ou a casa da Riviera, ou seja lá onde for, mas que a pessoa não esteja ali presente todo mês, né? Ela tem uma roupa mais aleijada, né? Uma possibilidade melhor de amar. E a gente está aqui na sala, que é junto com a cozinha, com a sala de jantar, com a churrasqueira. Essa integração é uma tendência, lógico, é um apartamento mais compacto, que é um apartamento para fim de semana. Mas isso é uma tendência geral. Mesmo os apartamentos grandes, eles têm essa integração hoje. E por isso, a cozinha tem que ser muito linda. Porque antigamente a gente fechava a porta e entrava para a cozinha. Agora não, a cozinha, ela é. A gente entra aqui, a primeira coisa que a gente dá de cara, esse armário, com essa iluminação, já a cozinha exposta, isso é um item fundamental. A cozinha, quando a gente faz esse conceito aberto, a cozinha, ela é uma continuidade da sala. Então ela precisa estar conversando com a sala, ela precisa estar com a mesma paleta de cores, que dê essa amplitude. Que falou em toda a esquina, a gente entende que é uma beleza toda, é um sonho de consumo das pessoas. Mas não é só a beleza, é principalmente a qualidade, a funcionalidade, e cada vez mais com tecnologia e com soluções práticas, né, Márcio? É. Na verdade, esse projeto veio no tempo certo, né? Ele tem tudo a ver com a chegada da loja na Praia Grande. Sim. Ele veio praticamente no ano em que a gente chegou com a loja, né? E isso é muito bacana, porque você tem a possibilidade hoje de ter uma loja de qualidade, com produto de 85 anos de fábrica, né, com know-how de 85 anos de fábrica, e uma loja estabelecida, com montadores próprios, com equipe própria, com tudo aqui. E isso não agrega só para o cliente, mas agrega tranquilidade para os arquitetos também, poderem fazer um trabalho, saber que tem um respaldo, saber que qualquer problema está ali. Da venda e do pós-venda, eu acho que isso agrega bastante para a cidade e a confiabilidade para os arquitetos poderem trabalhar de uma forma tranquila. É, e você já trabalha, talvez, quem já trabalha aqui na Praia Grande há muitos anos, a loja é recente, um ano agora? A loja tem um ano agora. Um ano agora, né? Um ano agora. Mas a Maricô já trabalha com vocês há muito tempo. Então, por isso também, esse crescente da Praia Grande, e hoje a gente está num apartamento, por um acaso, de final de semana, mas a realidade aqui não é mais essa. A realidade aqui é que as pessoas moram realmente aqui na Praia Grande. Cada vez mais. Cada vez mais, os apartamentos cada vez mais estruturados, maiores. isso aqui, ela é mais ampla, inclusive, que Santos, então possibilita ter apartamentos gigantes aqui. Então, a Aton Skinny vendo essa onda de realmente, essa demanda de que precisa estar mais perto, foi para vocês, foi fundamental, né? Foi. A gente já tinha esse respaldo todo, mas com certeza, como você falou, a cidade de vinte e tantos anos para cá, teve um crescimento, assim, surreal, né? Então, as pessoas estão migrando para a Praia Grande cada vez mais. Pessoas de São Paulo, inclusive, vêm para cá. E mesmo de Santos. É, porque assim, com qualidade de vida. Muitas vezes a pessoa consegue ir mais rápido de Praia Grande para São Paulo do que de um canto de São Paulo para outro. Agora, se você fosse destacar uma estrela aqui dos móveis, Toda Skinny, aqui no seu projeto. Esse armário aqui, que é um armário, além de maravilhoso, funcional, né? Eu fiz ele apoiado na mesa de jantar. A gente tem a funcionabilidade dele, de poder usar num dia que tenha mais pessoas, usar como um apoio para travessas, um apoio para decoração. Então, ele, além de belo, é muito funcional. A gente falou dos ripados. É uma tendência que já está forte já há um tempo e continua, né? É, os animais ripados, vazados, como essa divisória aqui, né? É, como esse biólogo também, né? Isso aqui vocês que fizeram também? Oi! Isso é legal de falar, porque a Toda Skinny não é só um móvel planejado. Ele entra para vocês, arquitetos, designers, vocês conseguem percorrer, deixar a imaginação ir além do que antes uma marcenaria ou do móvel planejado tradicional fazia. Hoje, você consegue imobiliar a casa inteira e pensar com os móveis planejados, né? Sim, sim. A gente, nesse caso, criamos o biombo aqui, que ele é uma divisão de ambientes, como a gente tem essa área integrada. Então, ele vai fazer. Ele é um charme, né? É, mas ele também delimita essa troca de espaços sem interromper a visão. Parabéns, projeto de Bolívia. A gente entra aqui, a gente sente realmente cenários. É tão legal também a gente ver esses projetos que são cenários. Não é só que colocou, montou a casinha. Não, é um cenário. Você entra, é um cenário. Foi a impressão que eu tive aqui no apartamento. Ficou satisfeito? Ela está aprovada? Eu estou. Ela sempre teve a aprovada. Maricô é queridinha. Mas uma das coisas que chama bastante atenção aqui, que o Maricô está falando da integração dos ambientes, é a capacidade do projeto arquitetônico da Maricô e a visão que tem, porque normalmente a gente está acostumado a vivenciar espaços em apartamentos grandes. Sim. Então, você sempre visualiza um conforto no modelo antigo de imóvel, num apartamento grande. Você pensa, para você ter conforto, você tem que ter uma metragem que te proporcione um conforto, que seja grande. Quando você olha esse apartamento, você fala, pô, é uma metragem que é 77 metros quadrados. Parece mais. E aí você olha, uma cozinha extremamente confortável, com uma sala confortável, com uma varanda gourmet confortável, tudo integrado, dormitórios confortáveis, num apartamento de 77 metros. Tudo projetado, tudo pensado. Então, você vê que assim, é um apartamento que atende uma, duas famílias vindas no final de semana tranquilamente, e tem uma metragem com mais benefícios. Tem uma metragem de 70 metros quadrados, uma mesa de seis lugares. Com certeza, ainda temos um gourmet, ainda tem mais três lugares no gourmet. Então, assim, realmente ficou bem, essa integração foi fundamental para que a gente conseguisse realmente essa amplitude. Parabéns, parabéns pela parceria, parabéns pelo projeto, mas não é uma surpresa, né? Os projetos da Maricô não são super férias demais. É muito férias. E também não é surpresa dessa parceria realmente, quando tem essa dobradinha de um arquiteto capacitado, como a Maricô, e uma loja em excelência tradicional, quase centenária aí, que é a toda semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho